Hello, se ainda não me conheces, eu sou a Lili da Lua de Lili e hoje venho falar sobre este livro aqui, o Doce de Tóquio, do Durian Tsukagawa. Este livro está a fazer um sucesso um bocadinho por todo o mundo. Foi editado há um desito pela ASA. Neste livro nós vamos acompanhar o nosso protagonista, que é um pasteleiro japonês chamado Sentaro. O Sentaro tem 30 e poucos anos, está um bocadinho perdido, ele é um ex-recluso, tem alguns problemas mal resolvidos dentre ele, relacionados com aquilo que ele queria, com aquilo que a vida dele acabou por se transformar, o sonho dele foi ser escritor, depois acabou por ser preso, também tem uma relação um bocadinho conturbada com a família. Ele acabou então por ir trabalhar para esta pasteleria para cobrar uma dívida, ele é especialista em dorayakis, é um doce japonês que é uma espécie de panqueca por cima e por baixo. E ele está assim muito perdido, um bocado deprimido, até que a vida dele muda completamente. Quando o caminho dele se cruza com o de duas personagens, uma é uma adolescente com muitos problemas financeiros devido ao divórcio dos pais, e assim uma miúda muito solitária, e outra é uma senhora muito idosa, cozinha maravilhosamente bem. A escrita do autor é muito aquela escrita japonesa, assim muito, muito, muito simples, muito direta, ao mesmo tempo muito sensível, muito poética. E o livro acaba por ser uma espécie de lição de moral para adultos, mas que também tem muito daquilo que é a natureza humana, do medo, da perda, do sofrimento. É um retrato muito realista da parte mais negativa do sofrimento. O autor acaba por nos relembrar a importância de escutar a natureza, de elogiar a humanidade nas pessoas, e que o sentido da vida não precisa de estar ligado especificamente ou exclusivamente em oferecer ou completar a sociedade com algo, mas simplesmente escutar e ver o mundo como ele é. Coisas que eu gostei muito no livro. Gostei muito de conhecer um bocadinho mais da cultura japonesa, principalmente na questão da gastronomia, a forma como o autor vai falando dos pratos e da confeção e dos ingredientes, e da forma como se deve escutar a vida dentro dos próprios alimentos. É muito poética, muito bonita, gostei muito. Depois, gostei muito da forma como ele aborda a lepra, ou a doença que nós chamamos de lepra, que até em 96 no Japão foi muito complicado, porque eles prendiam as pessoas completamente como prisioneiros em sanatórios, impediam-nas de ter qualquer tipo de ligação ao mundo exterior, seja com familiares e etc. Eles não tinham qualquer tipo de liberdade. Só a partir de 96 é que essas pessoas puderam circular livremente na sociedade, mas ainda havia muito medo, algum preconceito. Então, eu não fazia a mínima ideia disto. E nota-se que o autor critica fortemente a forma como no Japão estas questões são abordadas. E aquilo que eu menos gostei no livro, eu creio que as minhas expectativas não foram atendidas, talvez porque também fosse uma ideia pré-concebida para este livro. Eu estava à espera de uma coisa um bocado de Friedrich Beckmann. Não foi isso que este livro me deu. Eu percebi perfeitamente a mensagem do livro, mas não a consegui encaixar como esperava conseguir. Não me conectei à ideia do livro, não consigo explicar muito bem isto, mas consigo perceber o que é que o autor quis dizer, mas não me soou verdadeira ou não se encaixou em mim. Se ainda não subscreveste o canal, falo. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar um like ali em baixo. Beijinhos e até para a semana. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto